O Tribunal de Estataldir deu-se julgamento para a decisão final arguida o inicial ZVCPL, a necessidade do inicial OF, a necessidade do primeiro desentendimento entre o FENK e o FEMBOT. A decisão do Tribunal de FOTE baseada em factos arguida ZVCPL, prática, crime, ofensas, integridade física simples, a soro, o lesado OF, também arguida, lori, regua, toda lesada, cona, iha, matam, fukun, hodi, resulta, caneg. A defesa de Miguel Faria Jateta narguida confessa factos ou integralmente, dama prova se o erro considera aprovado. A defesa solicita para o Tribunal, pena de multa é adequada, pena de multa é ver, o Tribunal de Entendimento do Enxilo baseada na confecção do Tribunal, o Tribunal aplica a pena de prisão e suspende a pena de roubá-lo. Antes de fazer acusação do Ministério Público, o Tribunal de FOTE baseada em factos arguida ZVCPL, que é o objetivo do primeiro desentendimento entre o FEMK e o FEMBOT, o Lori, regua, toda iha, lesada, iha, matam, fukun, hodi, resulta, cana, iha, Jogamento no presídio José Luiz Singular, Evangelino Belo. O Ministério Público representa José Procurador António Tavares, arguida reta na assistência legal José Advogado Privado, Miguel Faria. Querido Santos, Aniceto Leite. Ziamen.